Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje eu vou mostrar como fazer esta carteirinha de tecido, que é um porta absorventes e lenços de papel. Consiste na técnica da dobradura e é muito fácil de fazer. Se gostar, carregue em gosto e se não está inscrito, eu convido a inscrever e clicar no sininho que está aqui por baixo do vídeo, que ao clicar vocês recebem uma notificação e ficam a par dos tutoriais. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de dois tecidos diferentes. O tecido exterior tem a medida de 57 por 15 de altura. O tecido do forro com a medida de 60 por 15 de altura. Alicate de molas de pressão com as molinhas e o furador. Ferro de engomar. Tesoura. Alfinetes. Algo redondo para poder arredondar. Régua. E máquina de costura. O tecido, vão colocar um por cima do outro, direito com direito. E vou alfinetar nesta lateral. Alfinetar. Nesta lateral também. Alfinetar. O forro é um pouco maior. Vai ficar assim. De seguida, vou à máquina de costura. Vou fazer aqui uma costura com a largura do calcador de máquina. Não esqueçam de rematar início e fim. E nesta lateral também. Fazer uma costura. Rematando início e fim. Já está cozido. De um lado e do outro. Agora vou virar para o lado direito. De seguida, vou passar a ferro, o tecido e distribuindo este tecido do forro, tendo a mesma medida, de um lado e do outro. Já está distribuído, de um lado e do outro. O tecido do forro, meio centímetro e também meio centímetro. Vou à máquina de costura. E vou costurar aqui no tecido exterior. Fazendo aqui uma costurinha para poder fixar. E deste lado também. Não é necessário rematar. Se vocês quiserem agora fazer da cor do tecido. Eu vou cozer amarelo da parte de baixo e da parte de cima. Vou optar por rosa. Já está cozido. Ambos os lados. Agora vou virar o tecido para o lado do forro. O forro vai ficar virado para cima. E de fora para dentro, vou medir 5 centímetros. E arriscar com a caneta de tecido. Se não tiver caneta de tecido, pode alfinetar nesta ponta e nesta aqui, onde tem os 5 centímetros. Eu vou arriscar. Agora vou virar novamente o tecido exterior, vai ficar a parte de cima. Vou dobrar pela marcação que eu fiz anteriormente. E vincar com a unha dos 5 centímetros. Convém verificar se tem mesmo os 5 centímetros. O meu tem mesmo 5 centímetros. Agora vou alfinetar para não sair do sítio. E esta ponta, vou puxar colocando. Esta costura vai ficar debaixo desta. Ficando a costura uma em cima da outra. Deste lado e deste lado também. Vou alfinetar para não sair do sítio, de um lado e do outro. Outra marcação com a régua. De fora para dentro, vou medir 9 centímetros. Vou virar para vocês, talvez seja melhor. Agora vou tirar os alfinetes, para a régua não balançar. Vou arriscar. Coloco a régua por cima, para ser mais fácil, pela marcação dos 9. E faço pressão sobre a régua e o tecido. E o tecido do forro e o tecido exterior, vou puxá-lo para cima. Ficando certinho aqui para o baixo. Assim. E colocá-lo até a esta lateral. Também certa. E puxar o resto para baixo. Vou acertar também na parte de cima. E acertar na parte de baixo. Ficando assim. Tenho os 5 centímetros. E a parte de dentro vai ficar assim. Alfinetar ou colocar uma malinha. Esta parte vai ficar assim aberta. Se vocês quiserem ter uma bolsa quadrada, não é preciso arredondar. Se não quiserem arredondar, não é necessário fazer agora este passo. Das medidas. Então, nesta parte não vou mexer. Mas sim, nesta aqui, que só tem os 4 tecidos da Paula. Então, vocês vão a um lado com álcool retondo. E vou arredondar. Só mesmo tirar o biquinho. Com a caneta de cedo. Arredondar. E agora vou dobrar a meio. Para cortar os dois ao mesmo tempo. Com a tesoura, vou cortar. Já está arredondado. Agora vou novamente colocar as molinhas. E agora sim, vou à máquina de costura. Vou iniciar aqui a costura arrematando. Com a largura do calcador de máquina. Continuo. Arredondo também aqui esta parte. E termino aqui também arrematando. Já cozi por todo. Tenho que cortar os cantos. Deste lado também. Vou cortar um pouco o excesso dos lados. E aqui no redondo. Se tiverem esta tesoura para recortar aqui o redondo, ótimo. Se não tiverem. Vocês fazem uns pequenos golpes em toda a volta do redondo. Então eu vou cortar. Já fiz os recortes. E agora vou virar. Por esta parte de baixo. Tenho aqui um bolsinho que eu vou virar. Agora vou virar também esta bolsinha. Arranjando aqui os cantinhos. Virar novamente esta bolsinha. Vou arranjar os cantinhos. Está aqui esta parte aqui do redondo. E com este bolso também podem arranjar os bitinhos. Pronto. Agora vou passar a ferro. Agora vou cozer a palinha. Tanto podem cozer da parte de dentro como da parte de fora. Eu vou cozer pela parte de fora. Eu vou cozer da cor rosa de um lado e do outro. Não esqueçam de arrematar início e fim. Já cozi a palinha. E para finalizar é só colocar o botão de pressão. Eu vou dobrar a meio. Vou marcar o meu meio com alfinete. Vou colocar aqui em cima e depois embaixo. O rosa porque optei muito pela cor rosa. E eu vou colocar agora o botão de pressão. Se vocês não souberem como colocar. Eu tenho um vídeo como colocar o botão de pressão. Está pronto. Tem um bolsinho. Tem aqui outro. Esta bolsinha tanto dá para pensos higiênicos. Estes até são grandes. Para os lenços de papel. Coloca aqui. E agora é só fechar. O final da carteirinha. A largura. 13 centímetros. E a altura. Com 9 centímetros e meio. Tem um vídeo que ensino a fazer este porta absorvente. Um absorvente. Aqui outro. E aqui os tampões. Também. É muito fácil de fazer. Espero que tenham gostado. E se gostaram. Não se esqueça de clicar em gostei. E partilhe com os amigos que ajudam o seu canal. E deixe ficar o seu comentário. Muito obrigada por ter assistido. Espero por si no próximo vídeo. E até breve. Beijinhos. Beijinhos.